Quando o desvelado orientador chegou ao planeta encaminhando o aprendiz à experiência nova, o lar estava em festa na celebração do ano novo. Músicas alegres embalavam a casa, flores festivas enfeitavam a mesa lauta. Riam-se os jovens e as crianças enquanto os velhos bebiam vinhos de júbilo. O devotado amigo abraçou o tutelado e falou Nova existência, meu filho, é qual o ano novo. Enche-se o coração das esperanças mais belas. Troca-se o passado pelo presente. Rejubila-se na alma a oportunidade bendita. Promessas divinas florescem no coração. O tempo é o tesouro infinito que o Criador concede às criaturas. Não esqueças, todavia, que a concessão de um tesouro é título de confiança e toda confiança traduz responsabilidade. Tanto prejudica a obra de Deus o avarento que restringe a circulação dos valores, como o perdulário que os dissipa ouvidando obrigações sagradas. O tempo, desse modo, é benfeitor carinhoso e credor imparcial simultaneamente. Na Terra, a maioria dos homens não chegou ainda a compreendê-lo. Os ignorantes perdem-no, os loucos matam-no, os maus envenenam-no, os indiferentes zombam dele, os vaidosos confundem-no, os velhacos enganam-no, os criminosos perturbam-no, riem-se dele os pândegos, os mentirosos ridicularizam-no, os tolos esquecem-no, os ociosos combatem-no, os tiranos abusam dele, os irônicos menosprezam-no, os arbitrários dominam-no, os revoltados acusam-no. Aproveitam-no os trabalhadores fiéis. O tempo, contudo, meu filho, pertence ao Senhor e ninguém pode subverter a ordem de Deus. É por isso que, ao fim da existência, cada um recebe conforme usou o divino patrimônio. Vale-te, pois, da oportunidade nova, sem ouvidar-os o dever convicto de que ninguém falará ou agirá no mundo em vão. O homem precipita-se, o tempo espera. O primeiro experimenta, o segundo determina. Se atingiste a alegria de recomeçar, alcançarás igualmente o dia de acertar. Lembra-te que o tempo ensinará aos ignorantes. Calou-se, então, o venerável. Havia risos à mesa doméstica, expectativa no candidato à reencarnação, sorrisos paternais no velhinho experiente. O sábio abraçou novamente o discípulo e despediu-se rematando. Não te esqueças de que o tempo é generoso nas concessões e justo nas contas. Vai, porém, meu filho, e não temas. Nesse instante, a maneira do homem, cheio de esperanças, que penetra o ano novo, o aprendiz reingressou na onda do nascimento. Olá! Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Por favor, clique no joinha para qualificá-lo positivamente. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você vai ficar sabendo sempre das novidades. Outros links estão todos na descrição. Por favor, acesse meu website e também a fanpage do Facebook. Paz e luz para você! Tchau!